O Ministério Público de Santa Catarina lançou um novo formulário, isso para facilitar e incentivar denúncias eleitorais. E quem explica para a gente é o Márcio Falcão, como é que o cidadão, hein Márcio, pode ter acesso ao formulário. Sabrina, muito simples e muito fácil, esse formulário é acessado diretamente no site do Ministério Público de Santa Catarina. Sabrina, qualquer pessoa que flagrar ou que tiver conhecimento de alguma infração eleitoral pode formalizar a denúncia ao Ministério Público. Eu acessei agora há pouco essa plataforma para conferir e explicar aqui para os nossos amigos e amigas o passo a passo para formalizar essa denúncia. E é muito simples, já ali na entrada do site do Ministério Público tem o formulário, você acessa e aí vai te pedir algumas informações de cunho pessoal, nome, alguns documentos, e-mail para contato e aí logo abaixo tem também o espaço onde a pessoa pode descrever qual foi a infração eleitoral que ela flagrou ou que ela teve conhecimento. É possível ali explicar o que aconteceu, quais pessoas estavam envolvidas, em qual local aquilo foi flagrado, enfim, um campo ali disponível para todas essas explicações. Entre as irregularidades que podem ser relatadas, denunciadas neste formulário, estão algumas irregularidades muito frequentes nesse período eleitoral, como por exemplo, propaganda eleitoral antecipada, calúnia e injúria eleitoral, derrame de santinhos e divulgação de fake news. Essa plataforma lançada pelo Ministério Público nessa época do ano, que antecede um período eleitoral, busca, é claro, simplificar, facilitar o acesso de toda a população a canais de denúncias de irregularidades cometidas durante esse período. Então, se você tem alguma denúncia para fazer, ou se você acha importante ter essa plataforma aí de fácil acesso, basta acessar o site do Ministério Público de Santa Catarina, que é o www.mpsc.mp.br. Lá, já na capa do site, tem o acesso para esse formulário de denúncias de infrações eleitorais. Sabrina. Obrigada, Márcio. Ao vivo, mais informações para você que também nos assiste de extrema importância, né? Corrida eleitoral, a partir de segunda-feira, inclusive, encerra o prazo das convenções e a gente vai trazendo sempre as atualizações para você, tá?